Meu fundamento Meu alicerce Meu melhor amigo é o meu sim O meu fundamento Meu alicerce Meu melhor amigo é o meu sim Estou firmado na rocha Nada me abalará Estou firmado na rocha Nada me abalará Estou firmado na rocha Nada me abalará Estou firmado O meu fundamento O meu alicerce Meu melhor amigo O meu fundamento O meu alicerce Meu melhor amigo Estou firmado Estou firmado na rocha Nada me abalará Estou firmado Estou firmado Estou firmado Estou firmado na rocha Nada me abalará Estou firmado Estou firmado Estou firmado Estou firmado na rocha Nada me abalará Estou firmado Estou firmado na rocha Cada dia a rocha Estou firmado na rocha Estou firmado na rocha O meu fundamento, o meu alicerce Meu melhor amigo é O meu fundamento, o meu alicerce Meu melhor amigo é Se pego as mãos, estou firmado 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 O meu amor é o meu O meu vale é o meu O meu melhor amigo é o Senhor Amém. 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 Não há outro que me satisfaz O amado da minha alma O amado da minha alma Jesus E não há outro que mereça Não há outro que me satisfaz O amado da minha alma Amado da minha alma Jesus Pela manhã do tempo Pela manhã do tempo Pela manhã do tempo Meu coração me chama Outra vez Pela manhã do tempo Minha força Pela manhã Pela manhã do tempo Pela manhã do tempo Meu coração me chama Essa é a minha recompensa Pela manhã do tempo 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 Nada me apalará, eu estou firmado Nada me apalará, eu estou firmado Se você puder, suas vozes, vamos cantar, cante com os espirituais Vamos cantar a beleza de Jesus, com suas próprias palavras Vamos cantar a beleza de Jesus, com suas próprias palavras Vamos cantar a beleza de Jesus, com suas próprias palavras Vamos cantar a beleza de Jesus, com suas próprias palavras Vamos cantar a beleza de Jesus, com suas próprias palavras Vamos cantar a beleza de Jesus, com suas próprias palavras Vamos cantar a beleza de Jesus, com suas próprias palavras Vamos cantar a beleza de Jesus, com suas próprias palavras Vamos cantar a beleza de Jesus, com suas próprias palavras Vamos cantar a beleza de Jesus, com suas próprias palavras Estou sem o mar na rocha Nada, nada, nada Estou sem o mar na rocha Estou sem o mar na rocha Nada, nada, nada Estou sem o mar na rocha Estou sem o mar na rocha Nada, nada, nada Estou sem o mar na rocha Estou sem o mar na rocha Estou sem o mar na rocha Nada, nada O meu coração Queima por Ti Meu coração Queima por Ti Estou sem o mar na rocha 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Vamos posicionar os nossos olhos nele E apenas estar em sua presença Nós não estamos procurando por sensações Ou arrepios Ou coisas assim Nós estamos procurando pela coisa real Então Posiciona os seus olhos nele E eu queria muito a sua ajuda pra adorar a Jesus Então Enquanto o espírito se move Você pode falar em outras línguas Você pode cantar Você pode dizer santo Você pode dizer lindo Você pode se movimentar Vamos lá, vamos interagir um pouco com o Senhor Não apenas com os refrões que vão passar no telão Mas com o Senhor do trono Aquele que venceu a morte Aquele que ressuscitou Aquele que ascendeu aos céus E se assentou à destra de Deus Em breve, em breve voltará E reinará sobre toda a terra E sua presença tem tangível A sua presença física e objetiva Cobrirá todas as nações Vamos lá Existe alguém que está faminto por Jesus aqui hoje Então comece a se envolver Comece a se aumentar o volume da sua fome Vamos, 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 vamos Amém. 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 Nada mais me satisfaz Quanto as mãos Só quero a ti E nada mais Nada mais Nada além de ti Só quero a ti Nada mais Nada mais Nada além Pois uma vez Que eu coloquei Os meus olhos Em ti Nada mais Me satisfaz Uma vez Que eu coloquei Os meus olhos Em ti E nada mais Nada mais Eu só quero a ti Eu só quero a ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Nada além de ti Uma vez Uma vez que eu coloquei Uma vez que eu coloquei Eu só quero a ti Eu só quero a ti Eu só quero a ti E nada mais Eu só quero a ti Eu só quero a ti Amém Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Eu só quero a ti Eu só quero a ti Nada mais Nada mais Nada mais Eu só quero a ti Uma vez Uma vez que eu coloquei Uma vez que eu coloquei Uma vez que eu coloquei Nada mais Uma vez que eu coloquei Os meus olhos enxeram Nada mais que eu coloquei Uma vez que eu coloquei Os meus olhos enxeram Os meus olhos enxeram Uma vez que eu coloquei Beleza da santidade Glória da majestade Só quero que eu coloquei 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 Só quero a ti Só quero a ti Só quero a ti A presença da promessa A promessa da presença A presença da promessa A presença da promessa A promessa da presença A presença da promessa A presença da promessa A promessa da presença A presença da promessa A presença da promessa A presença da promessa Nos últimos dias Eu enfim verei O seu espírito em toda a carne Nos últimos dias Eu enfim verei O seu espírito em toda a carne Nos últimos dias Eu enfim verei O seu espírito em toda a carne Jesus 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 Nos últimos dias eu enfim verei Nos últimos dias eu enfim verei Seu Espírito, toda carne Seu Espírito, toda carne Maranata 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 As do céu Maranata 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 Maranata, oramê Maranata, oramê Maranata, oramê Insulte 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 O seu Espírito Insulte Insulte O seu Espírito Insulte 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 Nos Versos Insulte 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 Amém A presença da promessa A promessa da presença A presença da promessa 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 Se eu tenho a ti Eu tenho tudo Meu amado Meu tesouro Fora de ti, nada desejo, Senhor Se eu tenho a ti, eu tenho tudo Meu amado, meu tesouro Fora de ti, nada desejo, Senhor Senhor, se eu tenho a ti, eu tenho tudo Se eu tenho a ti, eu tenho tudo Meu amado, meu tesouro Fora de ti, nada desejo, Senhor Vamos cantar isso juntos? Se eu tenho a ti, eu tenho tudo Meu amado, meu tesouro Fora de ti, nada desejo, Senhor De novo Se eu tenho a ti, eu tenho tudo Meu amado, meu tesouro Fora de ti, nada desejo, Senhor Se eu tenho a ti, eu tenho tudo Meu amado, meu tesouro Fora de ti, nada desejo, Senhor 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 Aleluia 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 Coloque as mãos no Seu coração Te honramos, precioso Jesus Não existe nenhum outro como o Senhor Não existe nenhum outro como o Senhor Te damos honra, glória e louvor Precioso Filho de Deus Faça a sua vontade aqui nessa noite Faça a sua vontade aqui nessa noite Senhor Jesus Faça a sua vontade aqui nessa noite Nós te honramos Jesus Nós te honramos Jesus Nós te honramos Jesus Nós te honramos todas as coisas Pertencem a Ti Todas as coisas pertencem a Ti Filho de Deus Diga assim comigo Senhor Jesus Mude a minha vida Eu nunca mais quero ser o mesmo Em seu nome Amém 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 Vamos aplaudir o nome de Jesus